Música 24 horas de chuva provocaram caos na capital acreana nesse domingo, levando o prefeito Marcos Alexandre a determinar a remoção imediata de famílias em área de risco. Todas serão cobertas pelo aluguel social. A forte chuva atingiu residências em vários bairros da capital. Bueiros estreitos que não dão vazão ao volume de água e entupimentos são as reclamações mais comuns. Nesta casa, do Jardim Primavera, a força da água e do vento derrubou o muro. Eu fiquei muito nervosa, num prejuízo muito grande. Enterrada nas dívidas da construção, a família pede socorro ao poder público. Está tendo uma infiltração, a água que escorre da rua está infiltrando e passando embaixo do muro. E a prefeitura também, quando foi fazer essa rua, ela fez a escavação e não fizeram um muro de sustentação da barreira da casa. Então também pode ter ocasionado esse problema. No Tancredo Neves, entre a rua 15 de novembro e a rua Vasco, também conhecida por Travessa da Abelha, o Igarapé Taubaté transbordou e atingiu várias casas, levando toda a imundície das fossas, que deságuam diretamente no córrego para dentro das residências e provocando problemas como este, detectado na perna do funcionário do DERACRE, que estava de plantão, auxiliando as famílias. Os que mais sofrem, como sempre, são as crianças, que andam na lama contaminada. No local de quintais inundados, algumas casas se equilibram perigosamente na margem coberta de água. 17 famílias daqui foram cadastradas para a remoção, e não apenas por causa da inundação, mas principalmente para permitir a construção de uma galeria que irá dar vazão à água. Tem mais medo à noite, né? Desbarro, comenta aí, aí, às vezes os vizinhos estão dormindo, debaixo de chuva não tem nem como a gente entrar em contato com algum para, às vezes, para tirar a gente, às vezes a gente liga para o Defesa Civil, eles também estão em muitas ocorrências para resolver, né? Aí, às vezes, não chega no horário certo aí, nesse período a gente passa uma frição. Legenda Adriana Zanotto